Seja na cidade, seja no campo, é problema pra todo lado. Eu continuo contigo aqui, porque ainda em Padre Paraíso, uma patrulha na zona rural da cidade surtiu efeito. Você vai me contar aqui, porque a Polícia Militar aprendeu armas e também motos. É, Nicometes, é aquela chamada patrulha rural, trabalho que é feito na zona rural, onde, às vezes, a polícia não tem aquela presença dia e outurna, mas está lá e atuante. Então, para fazer uma ação de prevenção a furto e roubo de motos, os militares foram até a comunidade de Duas Barras, na zona rural de Padre Paraíso, e foram efetuadas diversas abordagens a veículos suspeitos, e a equipe conseguiu apreender duas motocicletas com adulteração da identificação específica. E ainda, eles conseguiram informações que um dos suspeitos, ele poderia ter duas armas de fogo na residência dele. E eles foram até a residência, convidaram e falaram, olha, informação que o senhor tem duas armas de fogo, o senhor permite que a gente vá até a casa do senhor para observar isso? Aí, ele permitiu e foi lá e confirmado. Tinha as armas de fogo, que elas foram apreendidas, levadas para a delegacia, juntamente com o cidadão. Uma boa contribuição aí, Nicomédius, para a paz no final de semana em Padre Paraíso. Na cidade e no campo, Fantônio. É que seja um tempo de paz, né? Que seja um tempo de paz. Obrigado, viu, meu amigo?